Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só a verdade nós tamo ocuca Não come nada aqui e ninguém se ilude Comigo o papo é reto, só responde aí Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério, só quer só a sardinha Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério, só quer só a sardinha Só só, só só, só 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 sardinha Mário Fernandes e o MC Petrinho T-T-T-T-G E bate, 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 dá um estrada Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só sacanagem nós tamo ocuca O combinado aqui é ninguém se ilude Comigo o papo é reto, só responde aí Tu quer amor, ô putaria Quer me levar a sério, só quer só a sardinha Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério, só quer só a sardinha Só só, só só, só sardinha Só só, só, só sardinha Mário Fernandes e o MC Petrinho T-T-T-G E bate, 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 dá um estrada T-T-T-T